Música Dia Nacional do Livro e também de encontro da turma de pedagogia e na noite de abertura um debate sobre a identidade do profissional educador e a convidada da noite é prata da casa A essência do profissional hoje é ser criativo, é ser curioso, é ser investigativo e ser capaz de atuar no coletivo, envolvendo as pessoas e procurando respostas que precisam ser construídas O encontro marca um ciclo de uma série de aprendizagens entre palestras, oficinas e roda de conversas, a preparação para o mercado de trabalho e o concurso público municipal A semana acadêmica do curso de pedagogia vem como uma proposta de integrar as atividades do curso Então ela finaliza o projeto integrador, que é aprender e ensinar processos contínuos e ela também abre uma série de aulas que nós vamos oferecer para o concurso público da Prefeitura de Valadares Temos uma necessidade muito grande de estar aprendendo na prática Então aqui a gente está conhecendo profissionais que vão estar falando para nós o dia a dia e tal e como aprender a ensinar E como se educa de muitas maneiras, até o percurso é um convite à reflexão, ao aprendizado O memorial de 5 de novembro de 2015 deixa uma mensagem Levar as pessoas um pensamento, uma reflexão acerca de tudo que nós estamos vivenciando na nossa sociedade Isso é educação, isso é arte, isso é cultura Levar e refletir sobre os temas tão atuais que infelizmente nós estamos vivendo E aí E aí E aí